Passou por mim a mais de 180 Meu motorzinho não aguenta alcançar Ela é boa e adora provocar Eu nunca vi tanta potência Vem! 2.0 ela é completa E o airbag ela manda colocar Farol a ser céu que aparece até uma Ferrari Seu design ninguém para de olhar Ela é girava e do jaguar Vem com tudo na pista Ela é cheque e conquista o primeiro lugar Cuidado nessa rua Você será muito do pode rodar Não só nasce elevado o pagode A coxa vai se contagiar Chega chegando com o que causa No maior bafafá Passou por mim a mais de 180 Eu, meu motorzinho não aguenta alcançar Ela é boa e adora provocar Eu nunca vi tanta potência Passou por mim a mais de 180 Eu, meu motorzinho não aguenta alcançar Ela é boa e adora provocar Eu, meu motorzinho não aguenta alcançar Eu, meu motorzinho não aguenta alcançar Chega pra cá O cara do 180 Chego brava Hugo Henrique Ela é 2.0 completa Sim, se liga aí 2.0 ela é completa E o airbag ela manda colocar Opa! Farol a ser céu que aparece até uma Ferrari Seu design ninguém para de olhar É ligeira Feito um jágua Vem com tudo na pista Ela chega e conquista o primeiro lugar Cuidado nessa cruz Vai se acelerar muito Você pode rodar No som dessa viola Pagode a rocha vai contagiar Chega chegando com o Thiago Brava causando o maior bafafá Passou por mim a mais de 180 Meu motorzinho não aguenta alcançar Ela é boa e adora provocar Eu nunca vi tanta potência Passou por mim a mais de 180 Meu motorzinho não aguenta alcançar Ela é boa e adora provocar Olha que potência, jovem! Vou deixar Meu parceiro Guenrique Essa passou por mim a mais de 180 Livre, leve e desapegada Tchau! 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 Obrigado.